Então vamos ver o seguinte, o povo está pedindo aqui, vamos fazer um custo de vida. Essa é a parte, eu acho que é uma das partes mais importantes, que é para as pessoas terem noção de quanto se precisa para começar a vida aqui nos Estados Unidos. Para você alugar um apartamento, para você ligar a luz, água, telefone, seguro do carro, comprar o carro velho e comer. Você lembra mais ou menos de cabeça, se eu te perguntar? Sim. Então vamos lá. Um aluguel hoje de uma casa de dois quartos, um apartamento, um apartamentinho de dois quartos próximo aí, mais ou menos? Mil e quinhentos por aí. Aí você tem que dar dois depósitos mais um aluguel. Dois depósitos e um aluguel. Só, é assim, tem lugar que você consegue alugar só com o aluguel mais quinhentos dólares de entrada. Tem uns apartamentos que você consegue assim. Tá. Só que tem que... Só que não são todos também, não adianta vir muito na confiança. É, tem que ser gente... Tem que saber procurar, né? Mas eu já vi gente que aluga com mil e quinhentos, mais quinhentos só, o depósito é quinhentos dólares. Maravilhoso. E quanto custa hoje para ligar a água? Você lembra? Acho que aqui em Orlando é 250... A luz, desculpa. Acho que é 250 dólares, alguma coisa assim em Orlando. A luz. É, eu acho que eu paguei duzentos e pouco também. É, e água, você lembra aí quanto que paga para ligar? Para ligar? Eu não sei se é cento e pouco. Tá. Telefone celular, quanto custa o telefone por mês? É, aqui em casa, nós três dá 120. 120 por três linhas. É. Vamos falar agora, teve a cabo, a internet em casa. Tem internet em casa? Tem, eu pago 91 de internet. 91 de internet, tem televisão a cabo ou não? Não, eu tenho o Roku. O Roku, eu também gosto aqui em casa. Tem Netflix, quanto você paga de Netflix? Eu pago 90, eu pago 40 dólares, não, 40 dólares do Roku, que aí tem o Netflix, tem tudo lá. Ah, tá. Comida. Comida não é tão barato aqui. Eu acho que já foi mais barato aqui a comida, eu acho, viu? Porque eu acho que uma das minhas contas mais caras é o mercado, para falar a verdade. Eu nem sei te falar quanto que eu gasto, porque eu vou no mercado muito, assim, direto. Mais uma noção, vocês são em três hoje, né, que a tua filha é mais velha, já casou, mudou? Casou, mudou, então só está em mais três agora. Hum, então depois a gente vai falar rapidinho do casamento. Vocês três, você acha que gastam quanto, mais ou menos, no mercado? Mercado? Uns 200 por semana ou mais? Eu acho que mais um pouquinho. É. Mil dólares por mês, você acha? Menos de mil, eu acho. Então vamos colocar 800 no mercado, mas é, está incluindo limpeza, higiene, tudo, né? Tudo, é. Tá, agora vamos falar do carro, me fala qual carro que vocês compraram e o valor do carro, só para as pessoas terem noção de preço. A gente tem o New Beetle, né, que a gente pagou 1.800, e aí... Foi o preço total dele? É, o preço total, não tem prestação. Ótimo. E qual que é o seguro dele? Quanto vocês pagam de seguro? O seguro dele é... acho que é 80 e alguma coisa. Por mês? Porque os dois dá 240, os dois juntos dá 240. Por mês? Por mês. De seguro? De seguro. Qual que é o outro carro que você tem? Você não falou o outro ainda. É um Kia Sorento. Então o seguro dele é mais caro do que o do... É, mas é porque minha filha está no seguro. Eu preciso... e ela tem 23 anos, eu preciso tirar ela do seguro agora. É, como ela não está morando com você, não tem problema, você pode tirar ela mesmo. É, eu vou tirar. Porque aí economiza. E o Kia Sorento, vocês pagaram quanto nele? Foi... Olha, eu sou tão... sei lá. Não se ligada, aham. É, eu dei 500 dólares de entrada e a gente paga 380 por mês. E vai terminar quando isso? Vai ficar 4 anos. Você comprou agora esse ano? Comprei ano passado, fez um ano já. Tá, legal. Daí então, falamos do carro, o preço do carro. O carro, o telefone, aluguel, luz. Seguro, luz. Seguro. Qual que é uma despesa? Quanto é uma despesa numa casa? Hoje vocês só estão em 3 que tua filha, a casua mudou. Qual que é a despesa bensal que você acha que vocês têm? Eu acho que a gente gasta uns... Quase 3 mil por mês. Isso é melhor. Exatamente mais ou menos a conta que eu faço aqui para as pessoas que estão chegando. Quanto é que elas vão precisar? É, uns 3 mil por mês. Perceba a gente. E os 3 mil por mês. Obrigado. E a gente vai fazer essa coisa. Vamos lá.